A realidade é que um gol em Atletiba pode mudar a vida de um jogador dentro do clube atlético paranaense. Como assim, Thiago? Eu fiz essa pergunta hoje no grupo de membros, inclusive faço um convite. Todos que puderem ou acharem que vale a pena gostarem do meu conteúdo de alguma forma, virem membro do canal Três Pontos, porque o nosso grupo tem informações em primeira mão também. Há uma informação que chegou até mim, eu publiquei só lá no grupo de membros, ainda até porque não tem confirmação. Eu acho que no grupo de membros dá pra contextualizar melhor como um todo. Eu fiz a seguinte pergunta. Qual jogador que vocês acham que ficou marcado por um gol em Atletiba? Aí citaram o Zéias, citaram o Lima, citaram o Ferreira, citaram o Walter, citaram o Kelvin. Citaram outros também. Citaram Berg, com certeza você vai lembrar de um algum aí, porque muda. É um clássico muito grande, assim, pra realidade dos dois clubes. Ganhar do Curitiba é gigante pro Atlético, ganhar do Atlético dá pra dizer que é maior ainda pro Curitiba. E o jogo do turno do Campeonato Brasileiro, o 3x2, acho que não tem como não botar esse jogo num patamar de um dos maiores clássicos da história de um clássico que por si só já é muito grande. Porque foi um jogo inacreditável o que aconteceu naquele jogo ali. O Atlético, até 46 do segundo tempo, tava perdendo e vira o jogo em 53 minutos. E eu tenho a seguinte teoria, que esse gol aqui, essa finalização do Canob, preste atenção que a bola já tá no pé dele, o gol já está aberto, tá? Eu vou até posicionar melhor essa imagem, pra vocês terem noção. Olha o gol, mano. Olha o gol. Eu acho que é uma das finalizações mais difíceis da história do clássico. Por exemplo, pra mim é muito mais difícil do que os gols de Kelvin e Nicão naquela final de 2020. Porque, cara, 53 minutos no segundo tempo, tu recebe uma bola livre nessa posição. É só empurrar pro gol. Tu tem obrigação de botar a bola pra dentro, mano. E que bom que o Canob, ele conseguiu botar a bola pra dentro. E eu acho que esse gol, pelo tamanho do que foi o jogo da ida, ele já credencia o Canob estar na história dos atletivos. E, de alguma maneira, na história do Atlético, jogador que tem o quê? Pouco mais de um ano de clube, ele, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, vai ser lembrado por esse gol. Mas se é um Canob que começa a fazer a frequência de decidir atletivas, aí eu acho que o Canob vai estar numa posição de ídolo grande do Atlético. Porque o torcedor do Atlético, ele já tem essa questão de gostar de jogador raçudo, né? E você pode questionar muita coisa sobre o Canob. E acho que a maioria dos questionamentos faz até bastante sentido. Mas a última coisa que você pode questionar é sobre o grau de dedicação. Então eu acho que a relação Canob e o torcida já é muito forte exatamente por causa disso. Por esse grau de dedicação, por ser um jogador raçudo, por ser um jogador dedicado, por ser um cara que respeita muito a camisa do Atlético. Agora, se você botar esse plus de um Canob matador de coxa branca, de um Canob acostumado a decidir clássicos, aí, meu irmão, aí a gente tá falando de uma recente idolatria. Porque o Atlético, ele tem vários ídolos recentes que eu acho que a torcida ainda não abraçou como ídolos. E são jogadores que, daqui a 10, 15 anos, a gente vai ter uma noção muito maior do que foram o Pablo, o Terence, enfim, outros, o Eric, o próprio Fernandinho. Esses caras, eles vão ser considerados grandes na história do Atlético. Eu não sei se o Canob vai chegar no patamar desses, mas acho que o Canob, ele pode ser extremamente relevante. E falando sobre o Clássico, cara, tô vendo agora, tá passando aqui do lado, né? Não dá pra dizer que eu tô vendo. São Paulo e Curitiba, mais uma derrota do Coxa. Coxa chega com oito gols, oito jogos de derrota seguida pra enfrentar a gente. E 25 gols sofridos nesse período, o que é um número impressionante. Acho que tá se aproximando dos 55 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. Mas agora falando sobre o jogo, sobre o que o Canob pode contribuir pro jogo, eu espero do fundo do coração que não tirem o Canob da posição onde ele rende mais, né? Porque sem o Vitor Roque, a responsabilidade e o protagonismo do Canob, ó, aumenta consideravelmente, velho. Eu, pelo menos, acho, né? Acho que já é um dos jogadores mais importantes do ataque do Atlético. Aí quando você tira do último terço, Vitor Bueno e Vitor Roque ainda, a bola vai procurar o Canob no Clássico, sabe? E o Canob, ele vem dando conta que essa bola procurou ele, porque ele vem dando respostas, né? Gols, assistências, jogadas criadas. E eu já falei, ele iria de Canob e Coelho. Acho que os dois podem criar um cenário de velocidade, de explosão, mas o Canob vive um momento melhor, tem uma temporada melhor que o Coelho. E acho que vem tirando mais coelhos da cartola, né? O Coelho é mais habilidoso, mas o Canob vem mostrando um lado que a gente não conhecia do próprio Canob, que é tirar esses coelhos da cartola. E eu trouxe aqui pra gente analisar a assistência que ele deu pro gol do Alex Santana. Porque é uma jogada que o Canob, ele tenta constantemente, e acho que a gente pode falar algumas coisas dessa jogada. Canob recebe a bola bem aberta, traz pra dentro, cruza, pra infiltração de jogadores. Por que o Canob, ele rende mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito? Uma questão de perna, cara. Quando o Canob tá do lado direito, ele tem que levar a bola profundo, porque a perna boa dele é a perna de fora, pra ele conseguir superar a marcação e gerar uma jogada. O que que o Canob, ele errou muito na temporada passada? Ele tentava passe pra centralizar com a perna boa dele, que seria a perna de fora. E o que que isso fazia? Dava tempo pra telegrafar o passe dele. Porque, querendo ou não, a bola tava mais longe e o marcador que tinha esse tempo. Agora, com ele jogando pela esquerda, tendo essa chance de trazer o jogo pra dentro, onde você naturalmente vai encontrar mais jogadores e vai poder fazer história, jogadas mais simples, o Canob, ele se sente mais confortável. Porque ele vai trazer a bola pra dentro. Ele é pressionado, ou ele toca pra trás, ou ele toca pro lado, ou ele mete a bola na área. Então, assim, o Canob, ele foi descoberto como um ponto esquerdo no Atlético, sabe? Os outros clubes que ele tinha jogado, jogava como meia pelo lado direito, como um jogador que atuava bastante pelo lado direito, sabe? Mas acho que essa posição é a posição ideal do Canob. Onde ele pode fazer um jogo simples, até porque não é um grande jogador habilidoso. Traz a bola pra dentro pra dar uma assistência, pra finalizar gol. Tanto que é a temporada onde a gente vê mais o Canob participando de gol. E pode ser esse jogador coletivo que sempre foi, né? Eu acho que a principal característica do Canob, desde que ele se formou como jogador, foi ser esse jogador coletivo. Que, por exemplo, mete essa bolaça pro Alex Santana. Ai, Thiago, mas foi a única jogada que o Canob ele fez dessa maneira. Não foi, mano. Eu trouxe outra aqui. Olha o Canob numa faixa central. Também vem da esquerda, mete a bola pro Madison contra o Cruzeiro. O Madison acaba cruzando a bola e o Pablo faz o gol. Então, esse passezinho por cima da defesa, cara, é um passe que o Canob vai bem, assim. Talvez seja uma das principais ou a principal demonstração de habilidade que o Canob ele tem, né, mano? Porque o Canob não é esse cara que demonstra ser absurdamente habilidoso. Muito pelo contrário. É um cara que demonstra uma porrada de imitação. Então, quando ele mostra uma jogada forte, uma jogada simples, mas uma jogada forte, a gente fica feliz. Então, esse histórico é positivo. A responsabilidade do Canob no Clássico é grande. querendo ou não, a gente sabe como o Canob ele pode decidir o jogo e vai pra cima deles, Agostinho. Eu já fui bem hater do Canob, né? Vocês sabem disso, mas não tem como negar agora, não. Moleque é... Moleque é fera. Moleque é fera de verdade. Tamo junto, Anás.